Que Top Gun, que nada! Essa é a sua chance de bancar o Tom Cruise e decolar de um porta-aviões para mais um combate explosivo nos céus. Há cerca de dois anos atrás, o primeiro Ace Combat ou Air Combat já impressionava com sua apresentação caprichadíssima. Então o que dizer da apresentação de Ace Combat 2? Vocês viram né? A Namco está estabelecendo um padrão altíssimo para os seus games. E essa sequência traz missões mais difíceis e elaboradas, além de novos aviões à disposição do jogador. A jogabilidade continua a mesma, mas os gráficos, quanta diferença! Foram aperfeiçoados com mais detalhes, o que torna o visual do jogo mais limpo. A trilha sonora meio rock'n'roll farofa acaba empolgando na hora de descarregar tiros de metralhadora e mísseis nas carcaças dos aviões inimigos. E o game ainda tem a vantagem de ser compatível com o joystick análogo do Playstation. Ou seja, a jogabilidade que já era boa fica ainda melhor. Com um jogão desses, vai ser preciso mesmo um acento ejetável para te tirar da cadeira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí